O que você está fazendo aí, Virguilhem, aí? Eu estou... sei lá, estou com a cabeça meio doido, eu acho que vou fazer um negócio hoje para nós. Tu já fez... tu já fez coisa ou não? É, vamos fazer. Vai fazer o quê? Deixa comigo, se for para dizer, não é a minha segreda. Porque eu estou conversando mesmo. Vamos fazer um negócio, mas é o que todo mundo fez. Agora, eu... Para a gente fazer... Eu quero saber o que é. Quando eu estiver fazendo, você sabe o que é. É o que eu quero dizer. Agora tem uma coisa, eu vou lhe dizer uma coisa com você. Se você tiver com essas coisas ali, não bota para o homem não. Nós vamos pegar ele, porque ele só presta para zoadar, porra. Não borde... Borde rouco da bichão. E ainda vamos aprontar, porra. Aí o que é que tu quer fazer? É o que eu quero dizer. Como é que nós vamos fazer? Vai, vai... Checa! Checa! Fecha, 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 fecha. Fecha o pronto, fecha o bota. Vai, vai, vai. Que peça que ele vai fazer, meu irmão? O patrão vai ficar todo lindo. Aí não foi. É só bata não. Tu vai me ajudar mesmo? Suba aí. Fica essa cadeira aí. Vai. Você me ajudar? Deixa comigo, depois de processar. Não vai dar muito. Cadê? Não vai dar nada, velho. Não vai ficar de morrer nada não. Não é grana para morrer. Ah! Se eu pegar... Pega aí, Dudu. O que? Tem que ser ligeiro. Mais menino. Toma. Mais menino. Menino. O cara está habilitando, porra. Bota, bota, bota. Tem que ir com essa. Ligeiro, homem. Trava o cabreiro. Olha aí que vem assim. Será possível? Será possível, homem? Será possível, homem? Poxa. Vamos ver, homem. Bota assim da bexiga. Olha aí primeiro, ó. Bota aí, bota. Eita. Oxi. Que negócio enrolado esse teu. Vai sair de cara esse negócio aqui. Vai sair nada de cara aí. Deixa comigo. Oxi. Eu vim cá com essa joada. Não faz nada. Não faz nada. Não faz nada. Não faz nada. Vai dar certo, homem. Não faz nada. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não é só para levar a puta, não. Para pensar. Eu não dominei ação do ele, porra. Ele fez uma gatinha com eu. Ai, sim. Não faz nada. Se lascou. Ei, bota menino. Tu tem uma ideia boa, né? Minha amiga tirou o boneco. Oxi. Não, gente. Já vai estar ali já. Não vai botar na foto do mal. Já, está tudo bom. Cala. Ele vai, homem. Ei, ei, ei. Ele vai demorar. Ele vai demorar. Vai demorar, vai. Ele vai demorar. Ele vai demorar. Eu acho que ele está lá por lá do Juazeiro. Para estar aqui é um gringueirinho que é alto. Eu não vou passar aqui. É mesmo, velho. Mas depois está tudo bem. Lógico. Faz lixo. Como é que tu... Como é que tu armascou isso? Vai logo, homem. Tu armascou isso que a gente faz para não pegar a culpa só. Agora lascou, minha vida. Aqui não tem negócio de culpa de nada, não. Cuida, 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 cuida. Porra, é essa... Essa peça para... Não pode fazer nada, filho. Para subir em pé de mim. Para subir em pé de mim. Para comer em mim. Aí, gente. Aí. Aí. Vai chegar e não termina esse bicho, homem. Me dá uma calma aí. Calma aí. Calma aí. Olha. Bota direitinho, Paulo. Não dá certo. Agora, nós botamos a boca do corpo. Mas aí... Você está me pegando na água. Para aqui, dá para... Eu estou vendo a hora de enxergar. 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 Eu não ajeito a nada, homem. Nós não ajeitamos. Tu é doida, homem. Traz. Porra. 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 Deixa com nós. Deixa com nós. Me dê água, menina. É hoje. Vai logo. Tom. Não dá. Oh, bota água aqui que esse aleijado... Vai, vai, vai. Aleijado o que? Vem para o aleijado. Vem para o aleijado. Vem para o aleijado. Vem para o aleijado. Vai tudo. Está vendo que o cabra está doente, rapaz? Oxe. Cheiro. Já quer cair. Calma. Bota o aleijado. Tu acha? Eu acho que essa é tua armadilha. Não acha certo, não. Arrocha essa corda mais, homem. Que cabra burro da bifiga, homem. Vai. 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 Vai cair assim. Não. Puxa, estava mais para cá. Aí está bom. Estava burro da porra. Está doido? Cadê a arma? Vai logo, homem. Grigiri da... Bota o balde de quina. Que quina? Não. Mas aqui ele vira. Pô, balde. Está mais para cá. Vai cair de barro. Aí, pô. Aí, aí. Deixa ele estar aí. Pronto. Calma. Grigiri. Grigiri. Grigiri, velho danado. Não está bom, não. Não está bom, não. Não está bom. Não está bom. É o banho, meu filho. Não é o meu sorriso, não. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Vamos lascar com ele, ó. Lascou-se. Hoje ele vai pagar o bote de rouco. Ai, ai, ai. Tu trouxe uma coisa para ele ficar de boa aí? Hoje o bote de rouco vai virar um queimou. Hoje ele vai virar um bote. Hoje ele vai virar um bote. Hoje ele vai virar um bote. Não. Ei, meu filho. E a cabeça não é só para levar a conta, não. Tá bom, tá bom. Desce, desce, desce. Não, não. Deve ter que correr na hora de chegar e pegar a manufrada. Tu vai. Tu vai para onde? Não, não. Não, não. Não vai perguntar a time a vida desse na mesa. Vem aqui, tem. Mas ele choveu, né? Choveu. Mãe, mão, mão. Chega, chega. Vem. Fica ali. Senta aqui, meu Deus. Mas não. Ele chega ali. Ele chega aqui. Dei, dei. A cadeira é uma cadeira. A cadeira é uma cadeira. A corda está frouxa. A corda está frouxa. A corda está frouxa. O bote vai cair. Não, está bom. Deita aí. Senta para afastar o mal do Caio. Não é para afastar o mal do Caio. Não é para afastar o mal do Caio. É para você segurar aqui. Olha, olha aqui, olha aqui, olha. Segura aqui, olha. Senta aqui. É, porra! É você, é você que eu vou levar. Porra, porra, porra. Senta aí, deixa eu chegar aqui. Você senta aqui. Você chega aqui. Ah, mas ele ligou para mim. O avião aí, não chegou. O avião? Chegou. O que foi? Do aeroporto? Ah, chega. Aí, já chega aí. Tu queres começar a zoar. O que é? Ninguém pode nem sentar mais. Hã? Ninguém pode nem sentar mais. Não. Aqui ninguém para não. Aqui é que nem vai longe de longe. É trabalhando direto. É trabalhando direto. Mas está falando de chuva. A chuva está boa. Falando de quê? De chuva. Hoje tem uma chuva boa aqui, olha. Boa. Vento forte. Foi outro daí. Foi outro aí. Ai, papai. Cala a boca. Ei, ei. Bom dia. Vem logo reclamar, não tu acha? Viu aí? Eu vou estaria deixando. Eu vou deixar. Eu vou deixar. Sim, bom, eu quero dizer não. É porque, é isso. Nem pra vocês servem. Nem pra vocês servem, nem pra vocês servem. Oh, lento de vocês deve ser bozo. Eu não posso dar aula. Mas você sabe tipo que você acostumou com Deus? Quem? O quê? Vai lá, vai lá. Algo vai lá, vai lá. Algo tá bem. Algo tá bem? Algo tá bem. Algo tá bem? Algo tá limpo, o panco. Algo tá bem. Algo, panco tá bem. Algo tem um recheio de bolo. Mas eu... Deixa quieto, que é bom para guardar Rapaz! Que é bom para guardar? Que é bom para guardar? Que é bom para guardar? Tu está bem guardadinho! Por que é que deu? Nada, nada, agora deu... Hoje? Hoje o café foi bom! Foi bom o café hoje? Por que tu está caladinho aí? É porque eu estou olhando esses dois pequenininhos! Estou olhando esses dois pequenininhos aí! Eita menino! Oh! Oh! Desculpa aí! Desculpa aí, Birol! Desculpa aí, viu? Ih, bota, toma água! Oh! Foi vencendo o brinquilinho! Ih, bota, pega banheiro! Ei, bota! Ei, bota! Ei, bota! Ei, bota! Ei, bota aí! Seu bonzinho! Que o senhor só faz um ar no pé do ribeiro! Mas aqui é a madia do cabruma, rapaz! Foi! A madia está perto, menino! A madia está perto! Olha! Mas deu certinho! Foi nós tudinho! Deu certinho! Foi do mundo com a cabeça! Foi nós tudinho mesmo fizemos! Rapaz! Os caras são infelizes! Os caras são infelizes, rapaz! São infelizes, rapaz! Satanás da molesta! Quem foi? Quem foi? Ele! 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 Ele disse! Para quem não sabe, o bode velho rouco de medo! Ô, Dodô! Dodô! Vem cá! 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 Solda Yellow! Valeu! Desgraçada, rapaz... Esses dois... Esses dois já não prestavam... Esses dois já não prestavam! Agora esse pequenininho vá embora! Eu vou levar essa besticina lá para a fazenda E já aquela peste lá mesmo Ele vai me pagar, filho Viu? Campeonagem Aba o inferno